Vai que eu tô pingando mais do que chaleira, meu amigo. É uma dor terrível, né, cara? Tá. A gente tá à beira da praia, né, cara? E um calor desse. Demais. Bota esse daí aí junto, por favor. Rapaz, era pra dar o drink. Era pra dar o... Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui, com o pessoal aqui do restaur... Para. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui em Jericoacoara, no Ceará. Com o chefe Fran... Fran... Filipe Góes.